Bom, vamos começar, obrigado aí Guilherme pelo sub, Lorenzo Capote, o cara tretando aí, vamos ver, vamos ver se, ah, não dá pra ver se ele vai tomar uma surra ou não, vamos ver os sanguinhos, pô, os sanguinhos eles não estão funcionando, então, sabe qual é que é? Eu deixei o, ou esse cara aqui, talvez seja esse cara aqui, eu deixei o jogo no offline, mas os caras continuam aparecendo, não tô entendendo, mano, aqui, ó, talvez eu tenha que reiniciar o jogo, mas eu vou deixar assim agora, ah, mas eu queria testar pra ver se os stunters, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó, se os stunters me incomodarem, a partir de agora, a gente faz o experimento do deixar offline, eu vi um cara falando isso no Twitter ontem, não sei se é verdade, tá ligado? Não faz muito sentido, na minha opinião, mas vai saber Aí, bom, se der problema, a gente deixa no offline, é legal jogar o jogo online pra ver as poças de sangue e tal, e os carinha andando pra lá e pra cá e as mensagens A parte ruim é quando você é invadido Vamos lá, ó, o cara já... não, não, eu ia dizer que ele tá com um chapéuzão diferente Nevis Vitor, valeu pelo sub Ian Silva, valeu pelo sub De volta aqui no Elden Ring Deixa eu ver como é que estão meus extras aqui Tá tudo ok Acabei de deixar uma mensagenzinha aqui no portal Contemple, é, é só o começo Eu não posso avaliar minha própria mensagem, né, triste demais Bom e ruim Ah não, peraí É não, não dá não Tá Então, bora continuar Castelo Tempesvel Ever Junior, valeu pelo sub Nosso objetivo é chegar nesse castelo aqui Mas tem todo aquele... toda aquela área lá atrás pra explorar, além dele Aqui dá pra subir, inclusive Deixa eu ver se dá pra sumonar o cavalo aqui Não, aqui não dá Tem um buraco Mentiroso adiante Mentiroso adiante Devia ter uma mensagem ali, tipo Pule! Mas a mensagem não existe mais Eu não sei como é que funciona esse sistema de mensagens do Souls Tipo, quantas pessoas veem a minha mensagem Se é pessoas da minha região É o que? Entendeu? Eu não sei Ah, tinha aquele buraco lá ainda, né Tem que ver Os stutterings continuam, né As travadinhas Ali tá o buraco Vou dar uma olhadinha ali embaixo Quero esse item O paraibano mandou 3 reais e a mensagem Opa, boa tarde, né Meus chuchus Ótima live a todos Tira a cu paraibano Valeu, mano Lírio de trina Eu tô clicando aqui pra ver Os caras morrendo, né Porque isso aqui é a mancha de sangue É quando alguém morre É online Só que não tá aparecendo Eu tive esse problema no Demon's Souls também E não aparecia o fantasminha do cara Tá bugado Tente rolando aparecer aqui, ó Tente rolando Tipo assim Imagina A maioria das mensagens É uma mentira Tem que dar aquela volta de novo agora É, essa Esse caminho aqui é só pra voltar Daquela partezinha Que tem o item na borda Apenas Crow Valeu Pelo sub Portão tá fechado Mas eu acho que ele vai ser um atalho depois Teve um cara Andando aqui Forte Noite Pecador adiante Algumas mensagens são spoiler É, é bom ficar ligado Tente abaixo Mentiroso adiante Os caras querendo tudo fazer, mano Provavelmente Provavelmente você não tem o direito O cara tentando fazer todo mundo se jogar Tá ligado Deixa eu dar uma olhadinha ali embaixo Isso aqui era só pra pegar o item mesmo Não tem nada demais Opa Que que é isso aqui? Pô, aí você me intriga Vários lugarzinhos pra se enfiar, mano Ponte Não esperava túnel Opa Calma lá É bom Ficar preparado Ah, eu ia falar o seguinte Nossa, eu ia falar sobre isso Eu quero um escudo Com 100% de defesa Esse aqui já faz isso E ele só requer A força que eu já tenho 10 Então agora eu vou usar esse escudo Eu não lembro de pegar esse escudo agora Mas vai ser bem útil Tipo, isso é muito útil Pra conhecer lugares novos Tipo esse aqui Tu anda com o escudo empunhado e Ah, esse aqui é o item que tava naquele lugarzinho Beleza Então pegamos o item Tu anda com o escudo empunhado Nas áreas novas Nas áreas novas E o escudo 100 Ele te protege completamente Tu não toma dano Dependendo do golpe do inimigo, claro Ele só faz Sua stamina baixar Quem é? Vem por aqui, não é? Vem por aqui Você está tarnado, não é? Eu me pedi Para levar a porta principale Esse cara tá suspeito. Esse cara tá suspeito. Tem um bagulho de invocação aqui. O que pode significar encontros com o boss. O boss tá aí, meu. O boss tá aí. Deixa eu ver como é que eu tô de runas, né? Antes disso. Olha como é que eu... Tem um botão pra fazer... Ah, tá. 2.667. Tá, não é muita runa. Dá pra se arriscar um pouquinho. Eu preciso de 3.000 e poucas pra upar algum nível. Cheguei, galera. Com o que esse cara tá tretando, hein? Tenha cuidado com o pássaro. Ele avisou mesmo. Veio que o cara avisou do pássaro. Ai, caralho. Olha lá tá o ninho dele, esse pá. Cadê o pássaro, mano? Embaixo ele. Errei. Caralho, o pássaro tem... Tem patas de lâminas, mano. Que da hora. Foda que eu não posso subir mais. Pera aí. Caralho, a gente tá se desencontrando aqui. Bagulho tá perigoso. Nossa. Eu não consigo me concentrar, mano. São muitos pássaros. Nossa. Eu tomei um ataque aqui que... Minha nossa. Minha nossa. Um pássaro menos. Caralho, mano. Tu é chato, hein? Filha da puta. Eu... Olha só. Eu preciso de alguma arma, tipo um arco e flecha ou um feitiço pra esse tipo de inimigo, sabe? Eu ainda não peguei, tá? Eu posso simplesmente comprar um arco e flecha. E essa minha classe aqui, ó. Tem até setinhas aqui. Essa minha classe aqui é boa pra arco e flecha. Porque arco e flecha escala com destreza, tá ligado? Então eu tenho que investir num arco e flecha. Mas eu quero upar meu boneco só o suficiente em inteligência pra não ser burro. Pra poder usar pelo menos algum feitiço, tá ligado? Eu tô... Mano, eu já tô sem cura, já. Tem uma águia lá. Vou tentar evitar. Confronto com ela agora. Ah, salvo. Estou salvo, rapaz. Estou salvo. Saiu o patch. Cara, saiu o patch, mas... O patch do Day One, mas ele não arrumou tudo. Por enquanto, tá tranquilo. Deu só algumas travadinhas aqui e ali. Mas... Enfim. Não melhorou ainda 100%. Ah, acabou de dar uma travadinha aqui. Agora eu posso voltar lá pra que... Ah, os bichos voltaram. Eu esqueci desse detalhe. Os bichos voltam. Sabia dessa, mano? Quando você usa a graça... Eu vou passar batido aqui. Não preciso mais enfrentar o bicho, não. Não sei até onde ele vai me seguir, sabe? É, o bicho me seguiu mesmo, hein? Au, au, au. Ah, não, 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 não. Não, não, aí não. Calma, 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 calma. Tá safe, tá safe. É muito bicho, é muito bicho. Porra, mano, agora eu não sei que item tinha lá. Vou me salvar aqui. Infelizmente, toda vez que eu faço isso... Oh, na moral, vamos fazer uma coisa que eu não fiz até agora. Eu vou marcar aqui, ó. Tem algum item ali que eu não peguei ainda, mas tá muito perigoso. Então eu vou marcar um... Sei lá. Item aqui, ó. Daí tá marcado. Isso vai me lembrar depois de voltar aqui, quando eu tiver um arco e flecha. Juninho, valeu pelo sub, presidente de sub. Ixi, rapaz, o cara chamou. Chamou a trupe. Nossa. Meia volta, vou ver. Opa, escudinho novo. Vamos enfrentar na sabedoria, né, mano? Eita. Esse cara é tranquilo de enfrentar, só que nesse espacinho é livre. Acaba ficando mais cabuloso. Chega aí. Esse escudo aqui dá pra dar parry, só que não é tão bom quanto o outro lá, sabe? Tá, vambora. Pegar aquele safado que chamou os outros. Não. Tava com os botões de outro jogo na cabeça. Cara, o bicho não me acertou de dó. Agora acertou, filha da puta. Tranquilidade? Tranquilaço. Aqui não tem como subir ali, né? Vambora. Ah, aqui tem barril explosivo. Cai tu. Ainda não, mano. Ó, pode ir se tu parar pra perceber. Os travamentos ainda existem. Ó, várias travadas aqui nessa parte. Caralho, não tinha visto esse teu machadão aí, mano. Toma o Stagger dos golpes. Essa minha arma aqui, a Cimitarra, ela tá sem upgrade ainda. Inclusive, podia estar usando a lança aqui nessa parte do jogo. Porque são tipo uns... É um lugar mais estreitinho, sabe? É bom pra usar a lança. E ela tá upada. Garras! Opa! Essa aqui é focada em destreza, essa arma. Vamos testar. Pera aí, deixa eu... Deixa eu botar ela na mão principal. Será que não tem uma forma melhor de organizar os itens aqui, mano? Tipo, tá tudo vertical, assim. Eles tão aparecendo de acordo com o tipo de item, sabe? Espada... Espada reta, espada grande... Cimitarra, picareta, por aí vai. Deixa eu ver se tem alguma forma de organizar. Pera aí. Mudar a exibição. Não. Comparar detalhes, não. Bom, se alguém souber, me avisa. É. Vamos testar, então, a garra. E se eu botar a garra na outra mão... Se tivesse duas garras, teriam um ataque parecido com aquele cara lá do Sekiro, se pá... É, Wolverine. Se tu junta duas armas no mesmo estilo, elas ganham um ataque especial. Que é usado com o... O R... O L1. Sabe? Um combo, na verdade. Aqui seria bom ter... Ah, vamos fazer isso aqui, ó. É, eu ia falar. Fazer uma bomba, sabe? Vamos fazer aqui... Ah, a produção de itens não pode ser feita em batalha. Claro, faz sentido. Lança aí, mano. Vai. Pegou em mim essa porra. Alex! Valeu pelo sub. É por isso que é útil aqui a lança nesse lugar. É. Vamos dar uma olhadinha nessa porta. Trancado. Daga de arremesso. Deixa eu botar essa daga de arremesso aqui. E lançar no cara pra ver quanto dano dá. Ah, dá um dano legalzinho. Quando tu quer ficar bem safe e tal. Só que gastei tudo, tá ligado? Detona tudo, rapaz. Tem um item aqui. Runa de la periferia. Eita porra! Clássico. Nem sei como é que o cara conseguiu o ângulo pra me acertar ali, mano. Quem que me... Quem foi o arrombado que lançou essa porra? O que é essa estátua aqui? Não é nada demais. Item? Seria isso? Eu também achei que era um item. O cara botou a mensagem na bordinha pra... Só pra eu achar que era um item. Deixa eu ver. Tem esse buraco ali, ó. Será que dá pra acessar ele? Acho que tem que acessar de lá. Ih, não gosto de cutscene. Eu não gosto de cutscene no Souls. Significa que vai ter boss. Minha nossa. Com licença. Pô, tá escuro pra caralho aqui, mano. Minigamezinho. Aliás, minibozinho. Nossa. Eu sempre... Ah! Ele deu mais um ataque. Eu sempre tomo esse primeiro golpe. É a primeira vez que eu vejo ele, mano. Eu sempre tomo. Um golpezinho de fincada é clássico. Primeira morte da... Da live aí. Vamos ver se dá pra passar batido pra esses bichos aqui. Por enquanto dá. Mó galera eu. Não foi uma boa ideia, mas... A intenção é ver se dá pra passar batido. Sai da frente, otário. Tá tranquilo, por enquanto. Recupera edge. Cadê o cara? Lá tá ele. Ei! Tu tá lá na puta que pariu? Que... Filha da puta! Que arrombado, mano. Ah, ele tem dois golpes seguidos. Tchau que era só um. Então aquele último cara eu tenho que matar, senão ele vai ficar lançando bomba. Esse golpe aí é... Difícil de escapar. Ele não fez o golpe logo em seguida. A lança aqui não vai ser muito boa. Eu preciso trocar pra cimitarras. Ah, na moral. Vou matar esse... Filha da puta do caralho. Ih, lá vem o cheese, hein? Olha que eu faço cheese, hein? Ah, aqui é melhor de enfrentar o cara, pelo menos. É melhor matar aquele arrombado também. A boda que chegou os outros agora. Vou matar isso aqui, peraí. Agora tá suave. Só que eu não tenho mais poção. Vamos ver, mano. Mano, tem um maluco ainda lançando. Puta que pariu, que ba... Que filha da puta. Ideal é limpar os malucos aqui. Se não, só... Só uma encheção de saco. O bagulho pegou em mim ainda, mano. Através da parede. Ah, olha o cheese. Ah, caralho. Olha esse cheese. Você que permitiu o jogo. Eu não tô nem aí. Ah, ele também pode. Aí, fodeu. Aí, fodeu. O cara, mano... Na cara de pau ali, através da parede, mano. Peraí. Se ele consegue através da parede, eu também consigo? Puta, esse cara vai me matar. Justo, né? É justo? Eu tô com medo do cara da bomba agora, mano. Paia, paia. Pô, paia. Culpei o jogo, mano. Pega nóis. Out. Eu não tô nem aí. Não, mano. Eu só fiz isso porque eu tava sem cura, tá bom? O que que temos aqui? Talismã de espada curva. Opa, só pelo nome já gostei. Fortalece contra-ataques defensivos. O que que conta como um contra-ataque defensivo, mano? Um... Um riposte? Não sei. O que eu tô usando agora é fortalece ataques que reduzem vigor. Bom, se eu for usar isso, eu vou ter que... O que que se... Ah, mano. Chega, velho. Chega. Chega. Chega dessa porra. Agora eu posso mudar pra lanterna aqui. Não tem nada nessa estátua aqui. Vamos lá na porta lá agora. Só ver qual é o melhor caminho possível. Aqui a porta. Show. Só que tem uns bichos aqui do meu lado agora. Tem contra-ataque nesse jogo? É uma coisa separada, então? Não é riposte? Contra-ataque é você esquivar e atacar. Sério? É simples assim? Porque isso tu já faz o jogo inteiro, tá ligado? Então todo ataque praticamente é contra-ataque. Ah! Eu tenho que me lembrar de andar com o escudo erguido nessas partes, mano. Eu... Eu... Eu mudei pra esse escudo com esse propósito. Só que eu tô esquecendo. Eu tô esquecendo, mano. Mas agora a porta tá aberta. Passar pelos caras vai ser tranquilo. Olha que interessante como a estâmina começa a drenar só quando o cara te vê, tá ligado? A porta é mais pra cima. Bora. Ai! Ai! Anda, mano. Sobe logo, sobe logo, sobe logo. Ok. Dois mil e poucos. Será que eu tava com mais do que isso, mano? Ó, se eu tivesse com o escudo em pé... Ei, ele me pegou mesmo assim. Vai se foder. Ah, deu azar ali. Eu tava sem cura, mano. Eu acho que eu tava sem cura. Eu não lembro. Eu tava com a vida meio baixa, mano. Mas ó, escudo erguido. Escudo erguido. Minha nossa cenoura, eu não fiz isso. Aí eu fui patacoada, hein? Ah, os caras tão tudo na porta. Que ótimo! Au! Para com essa por... Para, para! Ah! Ei! Ei! Nossa! Ah, não. Tem um cara na porta ainda. Sai da porta, filho da puta! Sai desta porta! Ah, vou funilar todos. Meu Deus! Oh, shit! Ai, 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 ai! Ah, não deu. Eu vou ter que dar uma passadinha aqui para pegar minhas almas. Pô, mano, eu caí ali de bobeira, velho. Porra. Acumuletor. Os inimigos ficaram todos na porta, velho. Defende e logo em seguida R2. É a nova mecânica. Ah, é? Ah, é? É isso? Só que... Defender um... Dando parry ou defender usando o escudo? Nossa, o cara demorou para me ver, né? Que isso? Do nada está dando ataque novo aí, eu arrombado. Caralho, é mó galera. Fazer todo mundo dar a volta aqui em mim. Vamos lá. O timing do cara está bom, hein? Com licença, galera. Rápido, antes que os caras cheguem. Sobe, sobe, sobe! Ah, não! Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus! Ah, caralho! Essa parte ruxada aqui é cabulosinha, mano. Vou ter que usar dois bagulhos. Tendo bem de cara com ele, está de boa. Pé de ave em sei lá o quê. Deixa eu testar o rolê que tu falou agora. Peraí. De novo. Vai, 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 vai. Ah! Bagulho novo mesmo, hein? Ele fez uma ação diferente, pode crer. Logo depois de usar o escudo. Tem alguma outra coisa lá para aquele lado primeiro. Ah, eu ganhei um iframe sensacionástico. Ganhei um iframezinho dos deuses. Tem um bagulhinho ali, ó. Eu teria que fazer a manobra ali, mano. Pular no rolezinho. Ah, não, não, não. Tem que chegar por aquela porta lá. Não tem outro... De novo! Caralho, mano. O que que está acontecendo comigo? Eu não estou prestando atenção, mano. Eu vi o inimigo lá na frente e eu esqueci de olhar para o chão, velho. O inimigo subiu de novo, mano. Tá. Vamos continuar. Cogumelo adiante. Algo adiante. E era um cogumelo mesmo. Nossa! Não esperava cogumelo. O cara falou. Alex, valeu pela chip. Não vira... Não vira forma de alma depois que morre. Não, é... O que tu está vendo aí são tipo... É tipo replay dos jogadores morrendo. Só que não... Tá bugado, tá? Tá bugado. Não está aparecendo agora. Mas às vezes aparece a alma de algum jogador que está aqui nesse exato momento. Entendeu? Tem algum jogador nessa parte ao mesmo tempo que eu estou nessa parte também. Só que no jogo dele, entendeu? Tá. Como é que eu estou de cura? Três frascos. Três frascos até que está ok. Vamos lá enfrentar o cara. Dessa vez sem cheese, mano. Dessa vez sem cheese. Mas vamos pegar um backstabzão nele porque estamos precisando aí. parece forte mesmo, mano. Eu quero essa lança. Uma lança desse tamanho seria nice, hein? Bem forte ele. Realmente forte. nossa, ele atrasa os golpes também. Mano, tu nunca sabe se tu vai levar o golpe ou não até tu ver o golpe, cara. Porque o timing... O timing do bagulho varia, mano. Todo inimigo tem um timing diferente de golpe. Isso é foda. Agora vamos fazer a run de novo. Pô, os caras não explodiram nada aqui, não? Tá, tá de boa. Vai, 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 vai. Nossa, o cara botou a mensagem ali só pra ferrar quem precisa subir, mano. Na moral... Se bem que eu acho que o jogo dá prioridade pra escada. Croom tech valeu pelos dois meses. matar esse cara aqui pra ele não ficar no meu caminho. Aliás, pra ele não vira atrás. Vou meter o backstab no maluco de novo. Opa! Que mania, mano. Eu acho que é por causa do Horizon. Era quadrado que tu apertava pra ficar stealth no Horizon, não era? Acho que é por isso que eu tô apertando o quadrado. Vou dar uma hora daqui! Vou dar uma hora daqui! Olha o maluco, mano. Ficou boladíssimo. Não é uma boa ideia enfrentar ele. Cara, não me acertou isso. De novo eu caí nessa, mano. De novo! Quantos golpes atrasados tu tem, seu filho da puta! Me acerta no ar. Nossa, mano. Eu não tô tentando fazer cheesy nele nem nada, tá bom, manos? Eu tô só... Buscando alguma forma de enfrentar ele. Cara, simplesmente sete golpes. Ok, eu já descobri como enfrentar ele. Um semi-cheese, vai? Digamos um semi-cheese. Espero ele dar o golpão. I'm walls! Valeu pela mensagem, mano. Eu não posso me dar o luxo agora de não usar um cheesy porque eu vou morrer. Vai, mano. Faça teu... Isso, isso, isso! Ah, não. Não era esse que eu queria. Esse mesmo. Não. Oh, 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 oh! Trava aí, mano. Vamos. Tô tentando beitar ele. Ai, meu Deus, fodeu. Ah! Três, quatro, cinco, seis Seis golpes Quase que eu me voei É, mano Você não me deu outra chance, mano Você é muito forte Tá no jogo é pra usar Isso aqui é um atalho Peraí, peraí Deixa eu ver se tem alguma coisa pra ativar aqui Esse elevador não sei pra onde vai Não tem mais nada aqui não Vambora Só que com o cu na mão Eu tô sem cura agora Aqui tem alavanca pro elevador O mecanismo não se move A gente vai precisar abrir ele como atalho lá em cima Bom, eu não preciso enfrentar o cara de novo toda vez Tá ligado? É só passar batido Vou tentar abrir um atalho em algum lugar Isso aqui é pra botar infusão de fogo nas armas Dano de fogo Vou guardar pra quando tiver uns boss mais cabuloso e tal Opa, aí eu curti Aí eu gostei 97 de nota permitindo teasing É teasing, não teasing Teasing, de queijo E não tem problema não, mano Todo jogo Todo jogo Todo jogo Tem um tease, caralho Na verdade vai mais da honra do jogador De usufruir do tease ou não E como vocês sabem Eu não tenho nada de honra Então eu vou usar os tease Essa lança atravessa o escudo do maluco Espera só até eu ter um arco e flecha Isso foi perigoso Parcura Adaga de arremesso Ah, o jogo queria que eu passasse por aqui, na verdade Não tem como subir, não? Não Só O lado oposto Melhor me curar Venéceus Valeu pelo Sub Fala aí, Joe Queria testar o rolê do contra-ataque lá, mano Tem mais nada aqui, não? Eu não lembro se tinha alguma outra coisa lá na sala da graça Tem mapa? Não Não da área interna, tá ligado? Não, 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 não Não chama eles, não Item? Dá pra subir aqui? Olha o cara tentando que nem eu Dá sim, pô Caralho Olha a verticalidade, hein Esse tipo de coisa sempre vai me lembrar o atalho do Bloodborne Lembra daquele atalho? Mais setas Esses são os carinhas que ele ia chamar Caralho Caralho É um belo de um golpe, mano Além de tudo Ele quebra o Poise do inimigo Vamos lá, então Tem um item lá Será que dá pra cair nessa bordinha aí? Eu não vou arriscar, não Caralho Ó De novo eu esqueci de usar minhas almas Se bem que eu acho que eu não peguei alma suficiente ainda pra Pra upar Caralho Tu consegue fazer esse pulo, mano? Eu, hein Não, não, não Dá pra pular aqui, ó Mas perde vida Não gostei, não gostei Dá essa voltinha Ver o que tem Nossa, é bem complexo o lugar, mano Achei que ia pegar numa lua Vamos lá Milar eles Vamos usar um pouquinho de skill também, né? Pera aí Aqui, ó Ah, não, não, não Eu não tô com ela ativada Pera aí Na verdade eu tô Só que tem que ficar sem escudo Eu acho que é isso Deixa eu ver É isso Isso aqui mesmo Tem nada aqui, não Tem uma escada Besta do soldado Finalmente temos uma besta Arma 3 Na verdade Vamos botar no lugar da tocha Já que Não tô usando ela agora Daí eu tenho que botar as setas aqui também Setas 1 Vamos botar a seta Seta do Lorde Seta normal Vamos ver Aí é só dar o Aí ele tem que carregar cada vez Tá La bestita Segura um pouquinho Pera aí O que que o maluco tava falando aí, monos? Qual é o drama? Ah, foi excluída a mensagem Tava curioso Pô, imagina tu Tu ir numa live Em geral Tá curtindo o jogo E reclamar do jogo, mano Vê se pode Mano, em 2022 O maluco Pedindo pra trocar de jogo Caralho, quanta águia Talismã de garra Cada uma tem um foco diferente Melhora Ataque Isso é ótimo Eu vou botar no lugar disso aqui Ah não, se bem que É, isso aqui aumenta o poder de ataque Com equipamentos menores Mas eu tô tendo que usar escudo agora E é melhor ficar com a armadura Então vamos Ataque de pulo Vista deslumbrante Adiante Bonita mesmo Só vendo Quanto de Veneia a árvore Pera aí Vamos venerar a árvore então Não, não, não Eu não quero dar tchauzinho Pra árvore não Grito de guerra então Se você ver isso Como uma veneração Arco é melhor Ah, agora sim Ok Por aqui é isso, né Acho Ai, ai Vamos agora Passar pra esse telhado aqui Tem um item lá embaixo Cadê as gárgulas? Cadê? Cadê? Equipe um arco Para de falar O que que ele tá Ah, tá, tá, tá Agora me lembrei que agora eu Tô de besta Eita porra Eu não consigo atacar o bicho Caralho Eita porra Onde é que ela foi? Ô desgraça Tá preso ali embaixo, mano Ah, fica aí então Otária Ochilar de pernas cruzadas Tá escrito aqui? Tenha cuidado com o mentiroso Ó Vocês estão ligados na gárgula, né Que aparece um telhado no Dark Souls 1, né A trilha sonora da gárgula É fantástica, mano Tá revendo esses dias aqui É muito boa a trilha das gárgulas A águia tá ali e se foda Tá Pra onde eu vou agora? Pra cá Tem um item ali embaixo ainda Não sei quando que eu vou pegar ele Lá embaixo Mas eu não vou descer ali agora Tentando evitar dano de queda, tá ligado? Ixi, cara Tem um cara cabuloso aqui E eu não sei pra onde descer Tô na dúvida Ah, eu vou pra cá, mano Sei lá o que tem aqui, mas Runa da periferia Esse pau o cara não me viu, hein É, o cara não me viu Ok Vamos dar uma explorada aqui, então O que que tá escrito? Sem caminho oculto adiante Os caras tentando o caminho oculto Em qualquer coisa, né? Até nessa janela Como é que vai ter um caminho oculto Numa janela dessa? A águia tá aqui ainda Não foi uma boa ideia esse pulo Eu preciso de... Eu preciso fazer meus frascos Voltarem mais à vida, mano Estão bem fraquinhos Pra isso eu preciso de uma tal de lágrima Que até agora eu não encontrei nenhuma Mano, a águia tá aqui Eita porra Olha Cenário levemente assustador Ixi, a lá Dá pra voltar aqui? Dá Cai, cai! Ah, não caiu Pô, não dá pra dar chutão nos inimigos, né, mano? Pé de ave em conserva dourada Ou dá Eu não tô sabendo Aqui tem uma forma de flanquear o... O cara Uma escadinha Muito lugar pra explorar aqui, mano Brindão Valeu pelos cinco meses, mano O que que tem aqui, hein? Tem alguma coisa nesse telhado? Não achei nada, mano Um lugarzinho pra cair aqui Alto pra porra Manoel Uma gárgula A princípio não tem nada aqui, não Será que eu consigo cair atrás dele e pegar no... No backstab Eu acho que ele... Acho que eu vou fazer barulho É Fiz barulho Vou pegar esse bagulho primeiro Véu de mímico Mímico é o nome do bicho lá, mano Ai, caralho Eu tô... Tô escudo Agora fodeu Agora fodeu Me curar primeiro Pelo menos eu consegui sair daqui Eu fui dar o weapon art No maluco, tá ligado? O que usa a lança Só que ele é muito lento Esse weapon art, mano Vale a pena Agora é o seguinte Eu vou ter que voltar pra recuperar meus estos Mas... Na verdade eu não sei pra onde voltar Eu já vim aqui? Ah, não Aqui eu não vim ainda Tem mais uma aqui É, tem aquela ali Eu vou ter que passar batido por esses dois Opa Ó um lugarzinho ali, mano Escondidinho Tem um rato Olha só Aqui não dá pra subir É, eu vou ter que passar por eles Bora Quem sabe eu não encontro um... Nossa, tem uma escada aqui Uma graça logo em seguida Eu tenho uma porrada de inimigos Tem uma escadinha aqui Que não dá pra nada Uh Minha nossa Eu não sei pra onde ir agora Já sei sim E a mensagem Sai desse jogo Meia boca E vai para Horizon Engraçado Muito engraçado Que horror Que horror, mano Tem um item aqui embaixo Só que eu não vou descer aqui ainda Vocês veem... Ai O cara tá aqui Ele subiu Filho da puta Subiu a escada Ah Ah não Mano Ele corrigiu a rota Caralho, mano O bicho subiu E veio até... Mano Veio até o Zório Atrás de mim, mano Puta que pariu A Sony Brasil Agora que eu vi o nome Eu quero minhas almas Esse caminho eu não fiz ainda, né? Deixa eu ver Espera aí Hã? Caralho Nem me lembrava que eu passei por... Por essa alavanca aqui, mano Tem um atalho aqui Não, mas não é um atalho Se fosse um atalho Ele estaria ativado agora Sei lá Bom Tem dois caminhos agora Esse... Esse dali do lado da... Da graça E esse aqui Mas eu vou ter que... Passar por aqui de novo Porque eu preciso pegar minhas almas Arqueiro Filha da puta Matar o cara primeiro Ai, caralho Obrigado por errar, hein, mano Já não vale mais a pena essa run Vou ter que refazer Porque eu gastei um frasco já De um bicho bosta Ô, isso gasta... Mana? Deixa eu ver Não Não gasta mana Manopla sagrada Eu me curei de novo sem querer Eu vou ali Refazer o negócio Olha só Obrigado por aí